. 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 Oi. Oi, Filó. Oi. O que você tá fazendo, Ludovico? Eu tô pensando, Filó. E assim, pra que o regador tá na sua mão? Oi? Oi. Ah, o regador, ele tá pensando comigo. Oi? Ele... Sabe o que é, Filó? É que eu ia regar as plantinhas e... E aí, eu pensei uma coisa... O quê? E se eu não regar as plantinhas? Eu pensei mais ainda... E se ninguém regar as plantinhas? Bom, assim, se ninguém regar as plantinhas e se não chover, elas morrem. Era o que eu suspeitava, Filó. Então... É, então isso quer dizer que tudo isso pode me tornar... Um grande vilão. Ou pode mais. Isso me torna um malvado em potencial. Ludovico, por que você tá falando isso? Faz o seguinte, ó. Rega a plantinha e pronto. Tá tudo certo. A gente pode ir lá brincar. É, tá certo. É, tá certo. É, é... É, vai. Mas sabe o que é, Filó? Então isso quer dizer que é tudo uma questão de escolha minha. Aham. Aham. Porque eu posso escolher regar as plantinhas e... E elas vão crescer fortes e viçosas. Aham. Mas eu posso escolher não regar as plantinhas. E aí... Bom, e aí... Aí eu me torno um grande vilão. Eu viro um malvado em potencial. Ai, ai. Lá vai o Ludovico pro seu mundo da filosofia. Eu adoro. Ai, Ludo. Mais ou menos, Zinia. Não sei se você tá entendendo. Não. Eu tô indo muito rápido. Não, 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 não. Eu tô entendendo perfeitamente. Eu sou a melhor pessoa pra entender esse tipo de coisa. Você pode falar o que você quiser, que eu tô entendendo tudo. Obrigado, Filó. Não é. E eu posso me tornar um malvado em potencial por não... Por não regar... Mas não só eu. Não só eu. Qualquer pessoa que veja uma plantinha seca e que possa regá-la e não regue... Pode se tornar um vilão em potencial, assim. É. É uma questão de atitude. Atitude. É. É uma questão de amor à vida. A vida das plantinhas. É. E sabe o que mais me encasqueta, Filó? Ah, o que me encasqueta? É que existe gente, não sei se você já viu, mas existe gente que vê uma plantinha seca e que tem água na mão e que pode dar água pra plantinha e... E não dá. Isso. Porque escolhe não regar. Opta por não regar a plantinha e deixar ela sequinha, ó lá. Tem. Ó, tem. Tem, 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 gente, assim. Mas também tem gente que escolhe regar a plantinha. É. E tem gente também que escolhe plantar outras plantinhas. E tem gente também que escolhe pegar as modigas das plantinhas e levar pra outra pessoa. E a outra pessoa também planta a plantinha. E aí todo mundo fica plantando plantinha e todo mundo vai colocando água nas plantinhas. E aí aquele que era um vilão malvado, um malvadão em potencial, se torna um herói em potencial. Isso. Questão de atitude. Nossa, Ludo. Nossa, o que é isso? Olha só. Opa. A natureza! A natureza resolveu molhar todo mundo. Nós de as plantinhas! Nossa, que beleza! Estamos sendo regados. É bom regar as plantas e ser regado pela natureza. Incrível! Ludo, Ludo, Ludo! Você quer rodar comigo na chuva? Ai, vamos. Assim a gente cresce e floresce com as plantas. Bom, então, cinco, nove, dez. Roda! Tchau, tchau, tchau!